Música Milagra nas tatuagens, tô bem, lembra que E os amigos de verdade, também Dá marcha a ver, que hoje é dia de maldade Também, agora é rei Mas antes beijo na coroa, nós vamos Mais suave É bailar o meu bom, então fica firmão É bailar o meu bom, ninguém nega tão É bailar o meu bom, relaxa o meu chão É bailar, é bailar, é bailar É bailar